Música Coisa boa! Tá começando mais um Sente o Clima e a plateia tá sentindo o clima? Tá sentindo o clima, plateia? Sim! Olha que coisa maravilhosa. Gente, seguinte, eu sou o Cristian Figueiredo e esse aqui é o Sente o Clima, o programa de relacionamento que você precisava ter aqui no YouTube. Ó, aqui nesse palco eu espero unir casais incríveis. Toda semana eu vou receber um convidado famoso que vai trazer um amigo atrás de um contatinho. Ao longo do programa a gente vai ter dinâmicas que vão mostrar com quem essa pessoa é mais compatível. Vão ser quatro candidatos, ele vai eliminar três e vai restar uma. Que vai elevar o coração do Gui. Mas antes, vamos chamar quem vai trazer o Gui Vieira aqui hoje, que é ele. Nosso menino famoso de hoje que tem uma história incrível comigo que eu acho que vocês nem imaginam também. A gente vai contar aqui no palco com vocês, Gabriel Santana! Oi gente, tudo bem? E aí? Olha a estileira! Olha essa estileira! Tava faltando roupa em casa, eu vim um pouco sem roupa, mas tá tudo certo. Caramba! Não, barulho pra esse tanquinho aqui, ó. Que lindo! Deixando envergonhado. Pô, que bom ter você aqui, mano. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Que legal que você topou vir aqui e ser o cupido de alguém, né? É, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue arranjar o par ideal pra pessoa que tá vindo aí. Vamos ver, vamos ver. E você já tem um par ideal? Porque, ó, na época que eu conheci ele, faz o quê? 2016? 2016 que a gente gravou. A gente tava gravando o filme, eu fico louco. Meu Deus, sério, você tava pequenininho, não tava shapeado, não tinha feito BBB. Mas ainda não alcancei o shape, não, pelo amor de Deus. Hã? Isso daqui é magreza, no caso, né? Isso daqui não é shape, não. Definiu, definiu. Um pouco, um pouco. Agora é só colocar um carbo, uma massa, zerou, mas já tá definido. Carboidrato, academia, acompanha. Só falta tudo. Parabéns pelo sucesso. Valeu. O nosso. E obrigado por ter topado estar aqui pra conseguir uma candidata, um crush pro seu brother. Ô, Gai, eu quero que você conte um pouquinho sobre ele. Por que você escolheu ele pra estar aqui no Sente o Clima? Porque você quis ser o cupido dele aqui hoje, vai ser uma tarefa fácil, difícil? Olha, eu acho que não vai ser uma tarefa difícil, porque o menino é bonito mesmo. Temos que elogiar homens bonitos. Ele é bonito, galã. E eu conheço esse menino desde que eu tinha 13 anos, ele tinha 11 ou 10, mais ou menos assim. Eu ensinei tudo pra ele. Eu levava ele nas fechinhas. Você foi o professor dele? Não, eu não diria isso. Eu guiei, eu guiei, eu guiei. Então eu quis trazer ele aqui. Você dava o caminho das pedras de ouro? E ele só chegava na mina. Exato. A mina de ouro. Inclusive, eu quis trazer ele aqui porque ele tá encalhado há um tempo. Ele fala que tá há 3 anos sem namorar. Na minha contagem é 1. 3 anos sem namorar? 3 anos sem namorar. Ou é 3 ou é 1. Pela minha lembrança é 1, mas ele disse que são 3. Então, vou deixar ele se explicar quando ele chegar aqui. Eu quero que vocês façam essa conta juntos ali no cantinho. E aí eu acho que tá na hora dele encontrar um love, sossegar, ficar mais tranquilo, focar no romance, na carreira. Eu acho que vai dar bom pra ele. Muito bem. E você vai estar aqui de cupido. Exato. Tá preparado? Com certeza. Então, vamos lá com vocês, Gabriel Santana, aqui hoje. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, vamos, vamos. Agora você vai ficar aqui no cantinho. Você não vai ter acesso a nada do palco. Não vou conseguir ver nada. Vai ser de olhos fechados e vendados. E agora eu vou chamar ele. Guilvieira, pode vir pra cá? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Guilvieira. Meu nome é Guilherme. Eu tenho 20 anos de idade. Eu sou ator. Estou estudando cinema agora. Sou modelo, sou digital influencer. Eu faço várias coisas e eu gosto, na verdade. Meu, ele me ligou assim. Eu tava em casa. E ele me ligou e falou, meu, eu tenho uma novidade pra você. Você vai comigo num programa no Sente o Clima. E aí eu fiquei assim, meu Deus. Porque ele me contou do programa um pouquinho como que é o relacionamento. E eu já falei pra ele que eu tava querendo arrumar um relacionamento. E aí foi isso. Eu fiquei super feliz. A gente tá aqui hoje pra aprontar um pouquinho. E eu saio daqui namorando, né? Eu espero. Eu tô com a expectativa muito alta. Eu já tô solteiro faz um tempo. Vou falar aí pra vocês. Tô uns dois anos aí solteira. Procurei uma namorada. E hoje vai rolar. Eu tô confiando. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu namorei, eu acho que três vezes, assim, sabe? E foi bastante tempo as três vezes que eu namorei. Só que eu gosto muito da pessoa, assim. Eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto muito de conhecer pessoas. Então eu acho que é mais ou menos essa vibe, assim. Então eu acho que hoje eu tô aqui pra conhecer a galera. E se rolar, a gente vê, né? Vamos ver. E aí, velho? Qual? Fizendo seu pé já. Não, tudo bem. Tá nervoso? O quê? Nervoso? Eu tô muito nervoso. Você é doido? Tava assim, ó. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Quais são suas expectativas pra hoje, então? Cara, eu tô com muita expectativa, assim. O Gabriel já foi dedo duro. Eu já escutei o que ele falou aí. Belo cupido eu tenho, inclusive. Que grande cupido que eu tenho. Ele falou que foi ser o professor, tipo o professor da La Casa de Papel, assim, pra você. Foi só te mentorando ali pra você concluir a missão. Cara, ele me ensinou muita coisa, assim. Ele me ensinou tudo que eu sei. Inclusive, eu vou falar aqui. Ô, Guilherme, pelo amor de Deus, Guilherme. Ele já sabe o que eu vou falar. Programa de família, Guilherme. Ele vai falar. Não, eu posso falar. Depois do programa da Vanessa, a gente pode falar de tudo aqui. O Gabriel, ele me ensinou a bater punheta. Essa é a verdade que eu vou falar pra pessoas. Explica direito, Guilherme. Eu vou bater punheta. Gabriel Santana te ensinou a bater, a focar, a descascar. É, bom, tô piorando, né? Continua, Guilherme. Não, eu acho que eu já piorei muito, já. Acho que eu já piorei muito. Guilherme. Ele me explicou, assim, eu era criança, que não sei o que, a gente naquela conversinha, ele me explicou, assim, ele falou, olha, você tem que sentir. Sentiu. Não, pode falando. Mas foi, ele falou, é isso, você tem que, você tá crescendo aí, você é um menininho que não sei o que, pá, e aí aconteceu. E aí, mas assim, foi isso. Ah, ele me explicou, ele me explicou, ele me deu toda uma aula, assim, de humanas, assim, uma aula de biologia. E agora eu queria uma aula de exatas, porque a conta de vocês não bateu. Um falou de três anos, um falou de um ano, esse papo do namoro. Que eu tô solteiro? Você tá solteiro há um ano, há três anos. Na verdade, eu acho que é um ano, se você pensar assim. Vamos botar um ano pra não ter discussão. Entendi. Pra eu e ele não discutir aqui agora no programa. Vamos botar um ano pra não ter problema. Você tá preparado pro Dark Room? Me falaram muito desse Dark Room, hein? Será que eu tô preparado? Deixa eu ver se você tá preparado. Vamos ver. Hum, a gente vai ver isso aí. Eu não sei se ele tá preparado, mas a plateia tá preparada. Ô, Gui, vou te levar aqui pro cantinho, porque agora você não vai ver nada e a gente vai conhecer as participantes, fechou? Então vamos, então vamos. Você vai vir aqui com o seu professor. É o aluno e o professor aí, então, né? Olha lá. Guilherme, você entrou nos assuntos aí, Guilherme. Não explicou direito, Guilherme. Não, deixa no ar aí, a galera vai entender. Pô. Então vamos à primeira candidata de hoje, que é ela. Plateia, muito barulho. Barulho. Eu não posso ver isso aí, Guilherme. Zero credibilidade. Barulho. Vai ouvir. Muito barulho pra ela, Bárbara! Bárbara Magalhães. Oi, eu sou a Bárbara. Eu tenho 29 anos. Eu sou de São Paulo. E eu sou cantora, atriz e professora de canto. Eu me inscrevi porque uma amiga me mandou. E aí, eu pensei, bom, esse ano eu já fui abandonada pela minha psicóloga. Eu terminei um relacionamento e eu fui roubada. Então, assim, eu acho que tô precisando dar um up na minha vida, de conhecer gente nova. E aí, eu vim me divertir aqui. Eu passei meio a meio, assim. Eu gosto muito da minha fase solteira. Mas eu também sou uma pessoa que curte um relacionamento, curte um jantarzinho. Eu não sou de entrar logo de cara num relacionamento. Gosto de saber onde que eu tô pisando. Mas também, assim, conheci, me apaixonei. Já tô imaginando o casamento. Já sei o vestido que eu vou casar. Dali a duas semanas a gente já terminou também. Então, é muito intenso. Mas, com calma. Um date perfeito pra mim seria primeiro a gente se encontrar num museu. Se você conseguir se divertir num museu é porque é pra vida. Olha, Bárbara! Tudo bem? Prazer. Muito prazer. Ó, ela fez um olhar que as expectativas dela estão baixas pro programa de hoje. Ou altas. Não, não. Tô esperando me divertir muito aqui. O que mais que você tá esperando, Bárbara? Conhecer uma pessoa legal. Eu já conheci três meninas muito legais hoje. Então... As participantes? Sim, são lindas, são interessantes, são divertidas. Não, pode ser mesmo. Então, assim... Acho que vai ser legal hoje. Vai ser legal. E eu quero agora, antes da gente falar dos seus emojis, que já tá valendo, é a primeira dinâmica do programa. A primeira dinâmica é essa. Eles conhecerem os emojis que definem as candidatas. Então, Gui, tem um caderninho aí do lado. Gá, tem um caderninho aí do lado que vocês podem ir anotando tudo o que vocês quiserem. Características, coisas pra vocês conhecerem melhor a pessoa que tá aqui no palco. Fechou? Fechou. Então, anotem tudo e agora a gente vai falar dos emojis que a Bárbara usou pra definir ela. Você lembra quais são? Lembra. Então, fala aqui pra gente. Bom, eu escolhi umas notas musicais, porque eu sou cantora. E escolhi uma praia, que eu gosto muito de praia, já morei na praia. E escolhi um avião, porque eu gosto de viajar muito. Eu trabalho pra pagar as pastagens que eu compro. Justo. E eu escolhi chocolate, porque eu gosto muito de doce, de chocolate. De qualquer doce. De comer no geral. De qualquer doce, de chocolate. Qualquer doce com chocolate. É. Anotado aí, meninos? Anotado. O que vocês acharam? Foi interessante. A Bárbara tem uma voz muito interessante. Cantora. É, eu trabalho com isso, né? De fato. Parabéns, Bárbara. Obrigada. E ô Bárbara, a gente, no VT, a gente viu que você teve um ano não tão legal. Que até parece que a sua psicóloga te abandonou, é isso? Sim. Puta que páreo. Fala mais sobre essa história. Não, eu queria entender. Olha, eu... Foi o que passou aí no VT pra vocês. Eu achei que eu era o job legal da minha psicóloga. Uhum. E aí, eu fazia ela rir, contava as coisas que aconteciam na minha vida. Ela parecia gostar muito de mim. Ela me mandava mensagem durante a semana, me mandava umas dicas. Só que aí ela sumiu. Combina até agora, pensando assim. Sumiu. A psicóloga sumiu? Você fez ela rir, depois ela sumiu? Sumiu. Mas aí eu já arrumei outra, tá tudo bem. Tá tudo bem. Justo. Ótima. Também dá muita risada. Importante. Ah, Bárbara. Gá, Gui, certinho aí? Alguma ressalva? As perguntas não são agora, né? Não, não. Vai anotando. Ah, eu já tinha várias já pra fazer. Eita, quer fazer uma? Faz agora. Vai lá. Quanto tempo você ficou com a psicóloga, Bárbara? Ih, eu fiquei um ano e meio com ela. Um ano e meio? Entendi. É mais longo que seus relacionamentos, né? É muito mais longo, verdade. Parabéns, Bárbara. Você durou até que muito. Não, durou mais do que meu ex-namorado ela, né? Então... Quanto tempo com o ex-namorado? O meu último nove meses, eu acho. Nove meses. Você tá solteira há? Três. Três meses? É. Então é hoje que a gente vai mudar isso. Certo? Platé! Certo! Palmas pra Bárbara. Obrigado, Bárbara. Você pode sentar ali, ó. Obrigada. Meninos, preparados pra próxima candidata? Claro. Vamos lá, só vamos. Então, muitas palmas pra ela. Lidiane! Eu sou Lidiane, tenho 25 anos. Mano no Jardim, Angela. Zona Sul de São Paulo. Trabalho como modelo fotográfica e também tenho uma lojinha online de roupas femininas. Eu não sou uma pessoa específica de procurar. Eu acho que tudo acontece conforme tem que ser. Tem que ser uma pessoa respeitadora, tem que ser um homem carinhoso. Sou uma pessoa 100% intensa. Tive dois relacionamentos na minha vida. O primeiro foi de sete anos e o segundo foi de cinco. É assim, gente, eu sou libriana, né? Então, quando eu tô solteira, é Deus no céu e eu na terra. Gente, não espero muita coisa, não, pra falar a verdade. Eu tô aqui pra viver. Então, o que for pra ser, será. Tô aqui 100% entregue. E é isso. A Lidiane chegou aqui com tudo, viu? Chegou até brilhando com alguns brilhinhos. Você viu? Eu acho que eu sou brilhosa. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Chegou, acho que até passou pra mim aqui. Bom, vamos fazer esse palco brilhar hoje. Mas antes, eu quero saber os quatro emojis, Lidiane, que você usou, que te definiram. Os quatro emojis, primeiro foi uma xícara de café. Gente, eu não vivo sem café. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu tomo um café. À tarde, à noite, de madrugada, a qualquer horário. Eu não vivo sem café. Você gosta de estar desperta. É, eu tenho que estar com o meu cafezinho ali. Segundo, foi um solzinho. Gente, eu amo sol. Amo sol, amo praia. Terceiro, um biquininho. Um bronze, né, gente? Quem não gosta de um bronze? Me fala, quem não gosta de um bronze? Todo mundo gosta de bronze. E o último foram quatro pessoinhas, que são família. Eu sou uma pessoa que sou muito família. Então, eu gosto de estar com a minha família a todo momento. Se for pra mim trocar uma noite de rolê pra ficar com a minha família, eu troco. Então, eu sou muito família. E foram esses quatro emojis. Muito bem. E determinada, decidida e tava com tudo fresco na cabeça. Gui, o que você achou? Cara, a Lidiane, ela é bem assim. Ela parece ser bem solar, assim, também. Eu achei muito legal. Ela trocando ideia, assim. E eu vi a frase aqui que ela escreveu. Da família também, que você... Da família. A gente comentou aqui também que eu também sou bem família. Um menino mais caseiro. Ela escreveu uma frase aqui que eu achei muito boa. Vou compartilhar com vocês aqui, hein. Não acha que existe primeiro encontro perfeito. Existem pessoas que se esforçam pra dar certo. Isso é importante. Isso foi muito importante, Lidiane. Olha. Olha só. E ela é de namorar, viu? Você namorou o quê? Sete anos, depois cinco anos. Meu primeiro relacionamento foi sete anos. E meu segundo relacionamento foram cinco. Então, eu sou uma pessoa muito intensa. Eu acho assim, quando você conhece uma pessoa, não tem por que ficar enrolando meses e meses você ficar enrolando a pessoa. Se você quer e a pessoa quer, por que não fazer dar certo? Quantos anos você tem? Tenho 25 anos. É, gente, eu sou uma pessoa que... Namorou a vida toda. É. Namoradeira. Sete mais cinco. Então, você tá aqui pra namorar. Tô aqui pra namorar, velho. Eita. Ô, Gabriel, o que você achou? O que você achou? Menos de doze, dá treze. Tá fazendo contas? A gente tava fazendo contas aqui. Exatas não é nosso forte, né? Não, mas a gente chegou no resultado aqui. Mas o resultado tava errado. Porque a gente... Não, peraí. Vai, sete mais cinco, doze. Doze. Vinte e cinco menos doze, treze. Percamente, ela namora desde os treze anos. Quatorze. Tá vendo? Foi uns meses aí de diferença que o cálculo não previu. Foi muito bom, né? Vocês tão querendo achar falhas? Olha só. É, o que que é, gente? Não, não é falha. A gente tá querendo entender o perfil dela. Pelo amor de Deus. Eu não sou de mentiras. Gostei, gostei. Eu não sou de mentiras. Gostei. Você é de mentiras? Não sou de mentiras. Ah, não é de mentiras. Alguma pergunta pra ela, Gabriel? Eu? Vi que você ficou encucado. Quer falar alguma coisa? Uma pergunta muito importante pra todo ator. Opa. Hum. Você é muito ciumento? Porque o Guilherme, vira e mexe, vai ter que fazer uma cena de beijo, uma cena às vezes mais sensual. Não, eu acho que cada um é livre pra fazer aquilo que quiser. Tudo bem. Sabendo respeitar o próximo é o que importa. Muito bom. Ela lacrou, hein? É. Então vamos à próxima candidata. Todos preparados, plateia? Sim! Então vamos lá com vocês, Maria Luíza. Maria! Oi, eu sou a Malu. Eu tenho 21 anos. Moro no interior de Minas Gerais, Itaú de Minas. Atualmente estou cursando o curso de Ciências Biológicas, mas sou formada no curso de Comissário de Bordo. Eu me inscrevi porque a minha vida amorosa estava muito monótona, muito previsível e eu quis dar um up aí. Como a minha cidade é muito pequena, tem muita pouca opção, as que tem são ruins, então eu vim aqui mesmo pra conhecer gente diferente, gente que não tem namoridade, gente que abre meus olhos mesmo e que me dê uma balançada aí. Já namorei duas vezes, foi muito ruim. Eu quis aí dar uma diferenciada e ver se eu acho alguém aí que seja mais divertido e mais companheiro. Um date perfeito pra mim seria um finalzinho de tarde ali numa cachoeira, depois a gente sai, vai por um pagodinho, toma uma cerveja, toma uns drinks e curte aí com os nossos amigos e se conheça bem. Calma, 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 volta aqui. Ela já ia sentar já. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo ótimo, tá feliz? Melhor agora? Melhor agora? Quais são suas expectativas pra hoje? Ai, beijar na boca. Primeiro lugar, né? Ué, espero me divertir muito, espero rir, conhecer aí os pessoais que estão aí, né? E o Dark Room? Ué, consequências, né? Consequências boas. Boa, é consequência, ele terá consequências boas se ele te escolher pra estar no Dark Room com você? Ué, lógico, né? Ou... A gente veio pra isso, né? Veio pro Dark Room? Se inscrever eu tenho que fazer. Você é mineira? Tô mineira. Eu senti essa taxa. Seriorzão de Minas Gerais. Bão demais? Bão demais, dá conta. Hum, eu adoro Minas. E quais são seus emojis? Meus emojis, um avião, porque eu amo viajar. O segundo foi um drink, porque eu amo, bar, eu amo beber uns drinks aí, ouvir no pagodinho. Só beber ou você faz um drink também? Ah, não gosto muito de pagodinho. Ah, eu faço umas coisas aí, dá pra beber, né? Mas mesmo se eu estiver tomando uma cervejinha ali, eu tenho que ter um drinkzinho de lado. Entendi. Então eu amo drink. Terceiro foi um bicho preguiça, porque eu sou um bicho preguiça. Deu pra ver que você já ia sentar ali naquela hora? Eu falei, ó... Sabia. Eu sou muito... Não de preguiçosa, se eu estiver compromisso, eu tô 100%. Mas... Ai, gostei. 100%. 100%. Mas se não tiver, nossa... Ficar deitado na cama, né? Não é tão bom. Bom demais. Bom demais da conta. E o quarto emoji? É uma claquete. Eu amo assistir série e filme criminal com a minha família. Uh... Então, todo final de semana, a gente senta ali, deita na cama dos meus pais. E tamo lá assistindo uns filmes criminal, né? De terror, uma comédia, às vezes. Mas tamo ali, nossa família reunida e assistindo filme. Bom demais. Bom demais da conta. O que vocês acharam, meninos? Nossa, eu gostei muito da Maria, assim. Eu gosto de uma mineira, né? Uma mineira, assim, ela... A mineira tem algo pra mim. É, eu acho que ela já falou que ela tinha algo pra você. Acho que isso ela até avisou, viu? Não, mas ela mora em São Paulo? Não, eu sou de Itaú de Menino. Sete horas de viagem pra vir pra cá. Ela se dá muita distância. Ô, Guime, fala uma coisa. A distância seria um problema? Sinceridade, Guilherme. Sinceridade. Talvez, assim, não sei. Mas eu gosto também de dar uma flertada de vez em quando. Não, Guilherme, daqui... Com licença. E aí, a pessoa... Esse programa não é pra flertar, isso daqui é relacionamento, Guilherme. E aí, quando vê a pessoa, eu acho que fica muito mais calhente, assim. Quando a pessoa vem de longe, dá um esforço. Eu vou pra lá também, quem sabe. Entendeu? Conhecer Minas, Itaúzinho. Aí, eu tô vendo? Já conheço o interior de Minas, entendeu? Já faço um... Rolê cultural. Uns rolê na roça, pãozinho de queijo. Aí, ó, ela tá me dando várias oportunidades de conhecer Itaú de Minas. Não, tudo bem. Tem mais alguma dúvida pra Maria? Não, acho que não. Acho que a Maria... Então, palmas pra Maria Luísa. Pode se sentar ali. Cuidado. E agora não vamos enrolar muito. Vamos chamar ela, Vitória. Pode entrar aí. Vem, Vitória! Oi, meu nome é Vitória. Tenho 27 anos. Sou de Caraguá, Tatuba, Litoral Norte de São Paulo. Eu sou atriz, eu sou corretora, eu sou um pouquinho indicada. Ai, eu quero me divertir, quero conhecer gente, dar risada. E no final, dar um beijo na boca? Pelo amor de Deus! Não, já vim de Caraguá pra São Paulo, tenho que dar um beijinho. Necessário. Eu já tive dois relacionamentos longos aí, de dois anos, cada um. E assim, se eu tô namorando, eu tô namorando, 100%. Mas se eu tô solteira, é micareta, assim, também é do babado. Eu procuro num relacionamento, parceria, companheirismo, sem ciúmes, sem encheção de saco, namorar pra ser feliz, beijar na boca, viajar, ver série junto. Isso aí. Eu sou caissara, então desde perfeita é na praia. Um cooler ali, uma cervejinha, um vinho, se a gente for mais rebuscado. Dá aquele clima, assim, né? Eu gosto de date na praia. Eu não sou muito de comer, não gosto de date pra sair pra comer, não. Que, ah, né, não conversa, se fica mastigando. Oiê! Tudo bom? Tudo bem? Como você tá? Prazer, tomara, tá ótima. Tá feliz. Lógico. Chegou com um brilho diferenciado aqui, viu? Chegou animada. Quais são suas expectativas? Pra hoje. Desencalhar, sair com o namorado pra casa, pelo amor de Deus. Eita! Os quatro emojis que te definiram, quais foram? Uma sereia, que eu sou caissara, né? Praia, adoro. Uma cerveja. Porque assim, pensa, cerveja é o drink mais versátil que existe. Teve um dia ruim de trabalho? Cervejinha gelada. Cervejinha gelada. Teve um dia incrível? Comemorar com uma cervejinha gelada. Tô no tédio, fazendo nada. Cervejinha gelada. Gosta da cerveja? O foguinho. Foguinho é meu lado apocalíptica, rolezeira. Nunca é de leve. Tem, né? Vamos deixar quieto. Foguinho é foguinho. E o último é o que mais me representa. É o que mais me representa. O olhinho revirando. Por quê? A paciência da gata, né? Você não tem paciência? A paciência da virginiana. Não, não. Eu pulei essa fila. Zero paciência? 2%. 2%. É bastante. Eu lido com cliente. Atendimento ao público. Eu tenho que ter 2%. Hoje vai pegar fogo esse programa, então, hein? Eu quero ver você perdendo a paciência aqui. Tá bom, vamos lá. O que você achou do olhinho revirando, Gui? A paciência. Quando ela falou da paciência, eu fiquei com o pezinho meio atrás, assim. Porque eu preciso de paciência pra lidar comigo em alguns momentos, assim. Porque ela é difícil, entendeu? Eu sou um cara difícil. Um cara... E aí, mas ela foi super simpática. Ah, mas se tiver, assim, bastante carinho. Né? Um carinho, um amor, um love zé. Não tem que ser necessariamente paciente. Inclusive, Vitória, eu não queria te expor, mas... A gente teve acesso a mensagens que você já mandou pro Gabriel. Não mandei. Abre aí o Instagram, não mandei. Não mandei. Eu só... Eu lancei pra colher, só. Eu lancei a bomba e falei, vamos ver o que eu vou colher. Mas, gente, quem não chora... Exatamente. Obrigada, Platéria. Pode ser, Thaline. Obrigado, obrigado. Ficou sem graça. Vim aqui com outros objetos. Gabriel, ela é só... Ficou sem graça. Ele ficou sem graça. Ficou, ficou. Não, mas tudo bem. A minha parte eu fiz, né? A parte dela, ela fez, viu? Ó, agora que já rolou a primeira apresentação, a segunda dinâmica do programa vai ser um quiz. E o tema de hoje é internet. Olha só, a gente vai ver se as candidatas aqui são compatíveis com o Gui em algumas coisinhas e situações que eu vou narrar aqui pra vocês. Todo mundo com a plaquinha, levanta, deixa eu ver. Muito bem, candidatas, plateia e o nosso querido pretendente aí. Eu vou fazer uma pergunta, o pessoal vai levantar as plaquinhas e eu vou falar o que cada pretendente levantou aqui. Fechou? A primeira situação é a seguinte. Preparem as plaquinhas, plateia vai participar também. A primeira situação é ela. Seu parceiro saber suas senhas. Sente o clima com isso ou sem clima? Pô, eu queria me justificar. Tanto faz. Ah! Deixa o deles ali. Não é possível que ele seja o único. Gente, que que é isso? Continuem com as plaquinhas aí. Ele foi o único? Pô, mas eu quero me justificar porque é muito plausível. Você faça a senha do Insta, pretendente, tudo? Banco? Não, banco é um pouco demais. Banco é um pouco demais. Mas é porque, tipo assim, eu acho que quem... Eu nunca mexi, tipo assim, porra, quero mexer no seu WhatsApp, quero mexer no seu Instagram. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, às vezes eu falo, pô, pega o meu celular e abre no Instagram na mensagem do Guilherme e manda uma mensagem pra ele. Porque eu tenho tanta confiança na pessoa e a pessoa tem confiança em mim, que não é que a gente fica cobrando o outro, mas a gente tem acesso naturalmente. Então, eu não forço ter a senha, mas naturalmente sempre aconteceu pra essa liberdade, tipo, ah, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim, de uma maneira muito tranquila. Nossa, falou, falou bonito, viu? Falou bonito. Não, quis me justificar, pô. Pô, mão, mão, mão da porra. Sou o único aqui, aí eu falei, pô, pelo amor de Deus. Não é o ato da senha que cativa ele, é o ato da confiança. Ó, só pra passar aqui as candidatas pra vocês, foi o seguinte, ó, o resultado. Bárbara, sem clima, não passa a senha. Lidiane, não passa a senha. Maria Luísa, não passa a senha. A Vitória levantou que sente o clima. Então eu coloquei errado, gente, espera lá. Não, ela tá mudando, a Lidiane tá mudando. Já mudou números ali de anos. E tá mudando a plaquinha agora, hein? É, gente, eu acho que não tem problema de passar a senha. É o que ele falou, é sobre confiança. Não, pode justificar, pode justificar. Na minha família, ninguém tem senha. Não é que eu entendi celular, porque a minha mãe quer que ligue pra alguém, meu padrasto, a gente só pega o celular do outro e liga. E manda mensagem, é normal. Você pôs... Não, então, ó, a gente vai contabilizar que a Vitória sentiu o clima. Eu não lembro de gente pode anotar aí, os meninos também. Eu quero me justificar também. Não, mas não precisa se justificar, porque ele não sentiu o clima. Ele não sentiu o clima. Ele também é contrapassar a senha. Agora o Gabriel, que inclusive você já mandou uma DM, ele levantou a plaquinha do mesmo lado que você. Lancei e fui pro meu cantinho. Com o namorado eu saio daqui, eu só não falo o nome. Boa, boa. Vamos pra próxima situação, vamos ver se vai mudar esse placar. Essa é polêmica, viu? Reagir com foguinho, vamos fazer emoji de foguinho, aos stories de outras pessoas, sente o clima ou sem clima? Mas pera lá, se a pessoa tá num relacionamento, eu acho falta de respeito. A pessoa solteira, ela curte o que ela quiser. Não, independente. É, não, meu namorado dá foguinho pra outra pessoa. Uma pessoa que você tá interessada, manda foguinho pra você, manda foguinho. Você acha isso uma situação de clima ou não? Achei que era meu namorado. Agora, se você descobrir depois que o cara é casado, aí... Sem clima. Sem clima? Sem clima, eu acho. Vocês não gostam do foguinho? Eu... Você quer falar... Não, eu sei que eu... Sei que tem que sair daqui casado. Passa as ondas. Sei lá, eu acho foguinho meio... Meio batido demais, sabe assim? Meio Neymar. É, meio só jogou assim... Meio Neymar. Meio Neymar. Meio Neymar. Meio Neymar, foda. Como que vocês levantaram as plaquinhas? Sentiram ou não? Sem clima. Sem clima. Só pra falar pra vocês, ó... Bárbara, sem clima. Lidiane, sentiu o clima. Maria, também. E Vitória, também. Elas são do foguinho. A Bárbara, sem clima pra foguinho. Então vamos pra próxima dinâmica, porque já já vai ter eliminação. Ó, chamada de vídeo íntima. Sente o clima ou sem clima? O negócio não é virtual, tem que ser presencial. Sem clima? Depende da pessoa aqui. Aí eu sinto o clima. A plateia ficou bem dividida, a plateia não curte muito o lance virtual. Eu não entendi essa lógica. Gui, sentiu? Gabriel, sentiu também? Tô na dúvida. Não é sem clima. Não, sem clima. Aquele sexo virtual. Não, calma lá. Também não é assim também. Mas é sobre isso, viu? Não, não é. Não. Por exemplo, assim, se a pessoa mora longe, a pessoa mora em Minas. Que não sei o que. Eita! Cala lá. É mais fácil, pô. A Maria até mudou a plaquinha aqui pra facilitar a comunicação de vocês depois, viu? Aí, né? Ó, só que a Maria Luísa, que foi compatível por enquanto agora nessa com a resposta de vocês. Isso porque ela mudou, né? De última hora aí. Dá pra garantir aí, dali pra Minas. Vamos lá. Seguinte. Não entender memes. Sente o clima ou sem clima pra memes? Não entender memes? Como? Não, não. É, não entender. Você manda o meme, a pessoa, tipo... Aquela pessoa que você fica mandando os memes, a pessoa nunca tem a referência? E você tem que sempre explicar pra pessoa a piada? Pô, é que eu sou assim, né? Eu ia falar isso, eu também não entendo alguns, não. Ó, Gui, você sentiu o clima aí? Ah, mas é porque eu sou assim também, né? A pessoa manda o meme pra mim, eu também, às vezes, não entendo. Então, eu acho que é sem clima, né? Porque eu acho... E tá ninguém, ponto. Ótimo, ótimo. Ó, agora é uma decisiva que você vai ver quem que gosta de aparecer e quem não gosta. Tá. Ser low profile, aquela pessoa que não gosta de aparecer no relacionamento nas redes sociais. Sente o clima ou sem clima? Aquela pessoa que não mostra o relacionamento. Muito, 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 sentiu o clima. Muito, muito, irmão. Vai dar um dica, mas vai ser tomando um dica aí, fala Bárbara. Bárbara sem clima, Lidiane sentiu o clima pra isso, ela gosta mais no off. A Maria Luíza não gosta no off, a Vitória também não gosta no off. Vocês, eita, pontuaram com a Lidiane aqui, hein? Você não pode demonstrar. É porque eu sou amante. Ah, bom ponto! Abla! Abla! Vai assumir sim! Abla mesmo! Vitória, repete pro Guilherme ouviu o que você falou. Repete pra ele ouvir. Se não vai me assumir, é porque eu sou amante. Calma, amor. Vamos conversar, amor. Muito, muito simples. Amor, vamos conversar. Ô, mozão. Tem que ter uma DR já, já. Vamos entender. A galera tá achando que a gente não namora aqui só porque você não posta a foto nossa. Eu posto nos melhores amigos. Bom, o jogo acabou. E quem mais pontuou, quem mais foi compatível nessa dinâmica com o Gui foi a Bárbara e a Maria. Olha a Bárbara. Ai, já tava chorando aqui. Primeira. Primeira essa aqui. Compatibilidade tá batendo, mas a gente vai continuar esse jogo. E Vitória, eu sinto te informar, você fez só um ponto. Tá? Mas é isso. As dinâmicas vão continuar. E esse pau vai pegar fogo. Inclusive, inclusive, plateia. Gabriel, tem aí do seu lado um envelope. Eu quero fazer esse jogo pegar mais fogo ainda. Você vai anotar aí nesse envelope uma premonição. Você vai escrever quem o Gui vai escolher. Quem você acha que vai levar o coração dele hoje. E no final do programa a gente vai abrir esse envelope e revelar. Ele não pode olhar. É uma opinião sua, um palpite seu, pra ver o quanto você conhece o seu amigo. Vai me decepcionar ainda. Será que ele tá conhecendo muito o amigo dele ou pouco, plateia? O que vocês acham? Firmeza nenhuma. Ninguém confiando em mim. Maravilha. A plateia tá zero confiante aí nessa amizade aí, viu? O que foi? Não, ficou assim, me assim. Anotou. Esse envelope vai ser valioso, viu? Então é o seguinte, agora a gente vai pra mais uma dinâmica. E a plateia vai ajudar a gente nessa. É hora do FAQ amoroso. É, gente. Eu amo o FAQ amoroso. Eu amo o FAQ amoroso. A plateia vai pedir conselhos amorosos pras candidatas. E todas vão responder o mesmo conselho. Só que nenhuma de vocês vai ouvir a resposta da outra, pra não se espelhar na resposta também. E eles vão avaliar as respostas de vocês. Vamos ver como que vocês lidam com situações amorosas de outras pessoas. Ó, agora a Bárbara que vai ser a psicóloga, hein? Tá preparada? Tô super preparada. Então vamos ver se você que vai fugir dele ali. Eu tenho um participante aqui da plateia que vai falar com a gente. Lá vem, B.O. Aqui seu microfone. Qual é seu nome? David. David. Qual que é o B.O.? Fala pra gente. Então, a gente vive um momento de relações muito intensas, rápidas e descompromissadas, né? Como que a gente faz atualmente pra manter qualquer tipo de interesse e prolongar qualquer intensidade ou vontade de ter uma relação, fazer ela ser mais duradoura? Muito bem. Eu não quero começar. Palmas. A Bárbara vai começar respondendo e vocês vão estar com o fone de ouvido pra não ouvir a resposta da Bárbara. Então, um fone pra você, um fone pra você e um fone pra você. E vai tocar a música favorita de vocês aí, viu? Quer dizer, essa parte do favorito eu não garanto. Bárbara, vem aqui por favor. Essa pergunta foi muito comprida, né? Foi comprida, né? Foi. Pensou na resposta? Eu tô, pensou, vou falar. Tá formulando? Tô formulando, tá vindo aqui a psicóloga. Muito bem. Gabriel, Gui, prontíssimos aí pra resposta. Só bora, vamos. Bom, as relações, elas estão meio fragilizadas com essas coisas de internet, de rapidez. Mas, se a pessoa realmente tá interessada em você, eu acho que a gente não precisa ficar fazendo muito malabarismo, muitas coisas assim pra atrair essa pessoa, né? Então, se rolou uma conexão legal, eu acho que você tem que confiar. Porque se a pessoa tá esquivando, some, depois volta, só volta quando quer, quando tá interessado, quando você chama, não tá muito afim, eu acho que você tem que dar uma passada pra outra pessoa, assim, né? Conhecer outras pessoas. Certo da sua resposta, é isso? É isso. Muito bem. O que vocês acharam? Vai lá, Duny. Pra mim foi uma boa resposta, assim. Eu acho que ela tocou num tema, assim, que é a vibe também. Eu acho que ela importa muito, assim, a vibe das pessoas, né? Quando elas vão se relacionar. Eu acho que tem outros pilares, assim, que são fundamentais num relacionamento bacana. É, eu acho que o final da resposta dela foi muito boa nesse lugar de, se a pessoa não tá sendo recíproca, de fato, vaza. Mas eu acho que, às vezes, é mais complexo do que muita coisa. Acho que, às vezes, jogar as cartas na mesa, trocar uma ideia e entender de verdade o que a pessoa quer. Eu acho que é uma boa também essa conversa. Eu acho que funciona, assim, a gente falando sério de relacionamento, eu acho que é o esforço também, né? Eu acho que na vida, por exemplo, no dia a dia de um relacionamento, tem dias que vão ser bons, tem dias que você vai dormir com a pessoa agarradinho, que não sei o que, vai ser mó love, mas vai ter outros dias que vai ser uma merda, assim. E tem dia que a pessoa vai estar trampando 12 horas por dia e, de fato, não vai ter tempo pra responder. Então, você se esforçar num relacionamento e você ter os seus dias de esforço, eu acho que vale muito a pena também, além da conversa e outras coisas. É isso. Bárbara, obrigado. Pode sentar ali. Agora, pode pegar o fone da Lidiane. Sem dúvida. E vamos ver se a Lidiane ainda lembra da pergunta do David. Você vai responder o David e o Gui, tá todos ouvidos ali. Eita, meu Deus. Olha, pergunta logo pra mim, que fiquei sete, cinco anos. Enfim, gente, eu acho que um relacionamento, eu acho que um tem que ser companheiro do outro. Eu acho que, primeiramente, o diálogo também. Eu acho que teu relacionamento dura muitos anos também, eu acho que por conta do diálogo. Se não tem diálogo, o relacionamento não vai pra frente. Eu digo porque meu tio relacionamento não teve tanto diálogo. Eu acho que foi isso também um dos motivos do término. É o diálogo, o companheirismo, um respeitar o outro. E um estar ali pelo outro, um pelo outro, sempre. Eu acho que isso que faz com que o relacionamento seja duradouro. Palmas! Gostei. Gostei da resposta dela. Só que não rindo, né? Só que não responde a cena. Gui e Gabriel, gostaram? Mas achei que não respondeu a pergunta. A pergunta foi, tipo, o cenário é... São duas pessoas que se encontram de vez em quando e é muito intenso e se separam. Pra manter o relacionamento, naturalmente, são essas as características que ela falou. E eu concordo plenamente com tudo que ela disse. Mas nessa situação não é o que se apresenta. Então, não sei. Pode ter sido impressão minha, posso ter entendido errado a resposta dela. Mas achei que desvirtuou um pouco da pergunta. Ela quer justificar? Eu posso responder, gente. Eu acho que quando um não quer, dois não brigam. Eu acho que ninguém tem que ficar insistindo o outro naquele algo que o outro não quer. Então, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que acha que é certo. Eu não vou ficar num relacionamento sendo que outra pessoa não quer. Eu não vou ter um relacionamento sozinha. Não existe relacionamento solo. Ou você tá junto com uma pessoa, você não tá. Muito bem. Muito bem. Tá vendo? Mais uma live. Certo. Tá vendo? Habla e habla, viu? Ela deu a réplica. Quer a tréplica, o garfo? Não, não. Fechou? Não quero discutir, não. Pelo amor de Deus, só fiz um comentário. Pode sentar ali. Não quero discussão com ninguém. Maria Luísa, pode ficar aqui. E agora é a sua hora de responder o David e os meninos que estão ali ouvindo. Maria, Maria. Eu acho que um relacionamento pra durar, além de você amar a pessoa, claro, né? Em primeiro lugar. Tem que ter aquela paixão, lógica, avassaladora. De você querer estar o tempo inteiro com a pessoa. Mas o mais importante é o respeito e é você querer as mesmas coisas que a pessoa. Porque não adianta você querer andar pra frente e a pessoa ficar lá, estagnada, no mesmo lugar, não querer crescer, não querer ganhar dinheiro, não querer evoluir. E a pessoa tá ali, estagnada, parada, não quer ficar ali, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Então eu acho que tem que ter os mesmos interesses, querer crescer junto. E tem que ter o respeito, tem que ter a cumplicidade, óbvio. Você compartilhar seus problemas, compartilhar as suas alegrias também, claro. Eu acho que o mais importante é querer crescer junto com a pessoa, mesmo. Querem dar um adendo à resposta dela? Não, quando ela falou assim que tem que gostar das mesmas coisas, eu acho isso fundamental. Porque, por exemplo, eu já tive relacionamentos, começo de relacionamentos, que foi uma paixão, assim, enfim. A gente tinha uma conexão, uma conexão carnal, assim, mas não rolava, sabe? Era outra vibe, outra dinâmica, enfim. E isso funciona pra caramba, mas se você tiver a mesma vibe da pessoa, o bagulho às vezes rola, irmão. Não tem, vem comigo. Caralho, veio humano do nada, né? Que te ensina. Ficou nervosa, tá nervosa. Mas é, eu acho que ela falou bonitinho, assim, eu gostei. Muito bem. Maria Luíza, pode sentar ali. Paulas. Gostou da resposta? Agora a Vitória. A última a responder. Um desafio, hein? Vai, Vitória. É com você. Eu, não só relacionamento amoroso, é clichê falar. Mas é, gente, comunicação. Tem que falar. E pra relacionamento romântico, se você quer construir um futuro, alinhar a expectativa. Se vocês são muito diferentes, um quer construir um negócio e ter três filhos e vários cachorros e ir pra igreja, e o outro quer conhecer o mundo e viajar no motorhome, não vai dar certo. É óbvio, é óbvio. Por mais que se ame, são expectativas de vida diferentes, são ideias diferentes, ideais diferentes. E um relacionamento, uma coisa que não dá certo, que não dura, e se durar, não tá dando certo, só tá durando, é ciúmes. Tem ciúmes, esquece que não vai, os dois não vão ser felizes, vai estar sempre em pé de guerra. Então, acho que pra fazer a manutenção de um relacionamento, sempre tem que ter diálogo. Se não gostou, se teve alguma coisinha, às vezes é uma coisa muito pequena, e a gente acha que a besteira vai deixando, acumula, 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 quando vê só, tira o porrada e, bom, vira uma bola de neve, não tem como. Então, comunicação, aliar expectativas, e às vezes muda também, as pessoas mudam e ter compreensão que tudo certo, deu certo por um tempo, pode ser que não dê certo daqui cinco anos. Muito bem, falou bonito. Gabriel e Gui, o que vocês acharam? Eu dei uma brisada aqui na hora que ela tava falando, mas alinhar as expectativas, eu achei muito massa, que ela falou assim, isso faz muito sentido, realmente, alinhar as expectativas com a pessoa. A pessoa viu a primeira frase. Platéia, gostaram da resposta da Vitória? Eu nem respondi. Eles nem falaram. Eu nem falei. Pode sentar aqui, então. Porra, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, obrigado. Vou confessar que a Platéia entendeu mais que eles a resposta, então é isso, né? Obrigado, Cris. Agora, vocês vão ficar de frente pro Gabriel. Já viram o de frente pra Blogueirinha? Esse vai ser um pouco mais tranquilo. Vocês vão ficar de frente pro Gabriel. Ele vai ter 30 segundos com você, com você, com você, com você, pra perguntar o que ele quiser pro Gui ter uma noção melhor de quem vocês são. Tá bom? Então, ó, Gá, pensa bem nas perguntas que você vai fazer. É o tempo de eu dar esses fones pra produção e você já começa a metralhar elas com as perguntas. Você vai começar com a Bárbara, tá? 30 segundos com o Gabriel Santana. Bárbara, pode ir. Bárbara, a sua idade pra Duguirinha tem uma diferença. Você já se relacionou com alguém mais novo que você? Eu já me relacionei com alguém mais novo que eu. Não tão mais novo, mas assim, eu acho que maturidade independe da idade da pessoa. Então, eu não tenho problema nenhum, não. Perfeito. Você é cantora. Você viaja muito a trabalho? Final de semana? Durante a semana? Como é que é a sua agenda, assim? Olha, eu faço mais eventos em São Paulo, mas eu também já fiz aqui no litoral de São Paulo. Tempo na tela. Vai lá, agora você tá de frente com a Lidiane. Você tem 30 segundos com ela. Valendo. Acho que essa pergunta é importante também, você é mais velha que o Guilherme. Você já se relacionou com alguém mais novo? Deu certo? Deu errado? Sim, meu último relacionamento foi com um rapaz mais novo do que eu. Foram cinco anos, então foi um bom tempo. É... Ferrou! Vai, homem! Pergunta, Robins, gosta de nadar, praia, assistir... O que você gosta de fazer no tempo livre? Dormir! Mais coisa, menina! Tomar café, estar com a minha família. Mas isso tá tudo nos relojes! Gosta de dark room? Aí é no off. No off ou aqui, hein? Não queria falar nada. Tempo na tela, acabou seu tempo. Meu Deus, calma. Preparados para Maria Luísa? Você tem 30 segundos com a Maria Luísa, valendo. Nossa mineirinha. Você é comissário de bordo, você passa muito tempo em terra ou você viaja muito e não tem muito tempo pra se relacionar? Eu não exerço a profissão. Ah, é formato, tá bom. Ele não prestou atenção? Você... Perdão, a gente tava aqui muitas vezes conversando. Atualmente? Desculpa, desculpa. Você vem muito pra São Paulo? Não, tem 30 segundos, amigo. Calma, fala lá. Você vem muito pra São Paulo? É a primeira vez que eu venho que eu me lembre, mas eu pego o ônibus de bordo. Tá disposta? Sim. Importante. Claro. Em quanto tempo você se forma? Porque é importante, porque ela não vai conseguir vir muito. Não, eu já me formei. Já se formou. Não, mas aqui tá escrito estudante. Aqui tá escrito estudante. Você perdeu todo o tempo, mano. Você perdeu todo o tempo, Tio. Eu sou estudante de biologia, mas eu tenho aula só três vezes por semana e não tenho quinto e nem sexto. Então dá pra passar o final de semana livre. Tempo na tela, acabou. Bom, terminou aí. É mais físico que parece, que eles não estão anotando nada. Adotaram aí tudo. Juro por Deus. E eu acho que eles não estão anotando nada. Nada. Não, eu tô nervoso. Eles estão numa briga ali. Chegou a vez da vitória. 30 segundos com a vitória. Quando foi que você me mandou? Gabriel, ó, pera aí, que agora é o momento de vocês. Pera aí, vou até criar um crime aqui pra vocês. O Guilherme, né? 30 segundos com a vitória. Não, pro Guilherme aqui. Uma dúvida pro Guilherme. Qual foi a última vez que você me mandou uma DM? Eu, isso foi pra mim? Pra você. Não, nada, nunca. Não, nunca mandou, tudo bem. Você vem muito pra São Paulo, como é que é? Ah, eu venho às vezes. É duas horas de casa. Você tá livre sexta? Sexta eu tenho aula de teatro. Droga. Não, tudo bem, importante também. Mas sábado eu tô livre. Sem dúvida, nossa, é verdade. Sábado, você tá livre sábado, Guilherme? Sábado eu tô livre. Pra ela? Sem dúvida, vamos ver. Tô fazendo isso por você, Guilherme. Boa vez, né? Engraçadas essas perguntas, hein? De anos, Guilherme. Tô me importando. Tô gostando, tô gostando, o que mais? Guilherme, quer alguma pergunta? Tempo na tela. Olha, foram perguntas bem pontuais, hein? Sexta você tá livre. Exatamente o que eu pedi pra ele perguntar, foi isso mesmo. Ele tá te ajudando ou não? Tá te atrapalhando? Não, ajuda foi ótimo, eu gostei, aliás. Valeu, obrigado, irmão. Conta comigo sempre. Você é o cara. Conta comigo. Chegou o momento que a gente não queria. Gabriel Santana, Guilherme, chegou o momento que eu não queria, mas que vocês vão ter que executar esse momento, que é o momento da eliminação. Mão dadas, amigas, mão dadas. Você vai ter que eliminar uma das quatro candidatas. O Guilherme, né? Baseado aí, exatamente. Baseado aí no que o Gabriel te ajudou aí a descobrir delas. Né? Tem dúvida. No caso aí. Não, eu fiz anotações, tá tudo certinho aqui. Você acabou de descobrir, Gui, que a Vitória tem um date com o Gabriel na sexta ou no sábado. É, legal. Foi isso que a gente conseguiu descobrir hoje. A pergunta foi pro Guilherme, pra saber da agenda do Guilherme. O Guilherme tá livre. Ah, você tá com a agenda dele aí? A gente é amigo, ele já me falou que o sábado tá livre. Tem a senha, sei lá, um do outro. Tem. Lógico. Bom, vou ficar sério, porque essa hora eu não gosto, eu fico triste, mas você vai ter que eliminar uma pessoa. Já tá decidido? Não, ainda não. Dá um tempinho, pô. Por favor. Não, você não tem tempinho algum. Eu acho que ainda não. Você tem que tá com uma pessoa já na sua cabeça. Eu gostei muito da Bárbara. Eu achei a Bárbara muito legal, a voz dela, eu elogiei a voz dela, achei a voz dela muito bonitinha. Mas ela, sei lá, ela não tava muito animada, assim, não sei, não senti ela muito animada. Muito interessada também, talvez, não sei. Então, acho que a Bárbara, assim. Olha que eu não volto, hein? É, acho que vai ser a Bárbara, assim. Então fala, eu estou eliminando a Bárbara. Sem falar acho. Caramba, vocês também. A tortura. Eu acho que eu tô eliminando a Bárbara, pô. Sem falar acho. Eu acho. Eu acho. Qual o seu signo, Guilherme? Bom, então eu acho que a Bárbara vai ter que sair do palco agora. Eu sou livre. Mas, daqui a pouco, ela volta pro palco e você vai ver a pretendente que você tá eliminando. Muito obrigado, Bárbara! Valeu, valeu, valeu! Até a Bárbara aí, bó. Obrigado. Até já, hein? É. Ela vai voltar. Bom, estamos com três participantes agora no palco. A Bárbara já foi embora e a gente vai começar mais uma dinâmica. Lembrando que já já vai ter o Dark Room. Mas antes dele, a gente tem uma dinâmica eliminatória aqui no palco. Mais uma dinâmica eliminatória. É, pode abrir a boca aí que... Essa, o diretor enlouqueceu. Ele falou, vamos eliminar mais alguém. Eu falei, eita! Nessa dinâmica? É hora de deixar as coisas mais apimentadas na quarta dinâmica de hoje, que é o clima quente. Como que vai funcionar? As candidatas, será que tem os mesmos gostos na cama que o Gui? Eita vida. É. Vamos apimentar, vamos apimentar. A gente vai trazer algumas situações pra eles avaliarem usando a plaquinha de... Ó, mostra aí pra todo mundo. De já fez ou não fez. É, já fez, não fez. É. Já ou não, né? Já não. Sim ou não. Não é quero ou não quero, gosto ou não gosto. Já fiz ou não fiz? Aí vai na sua interpretação. Tá. Depois é a favor, não é. Aí vai de como você interpretou o X e o... Vocês estão com as plaquinhas aí, meninos? Sim. Bora, tamo. Então, muito bem. Quero ver o que o Gabriel vai responder, viu? A Vitória tá de olho nas suas respostas aqui, viu, Gá? Sim. Vocês têm um encontro na sexta. Claro. Tô brincando. Maravilha. Tô brincando. Vamos lá. A plateia, vocês podem responder também. Todo mundo com a plaquinha. Então, vamos lá. A primeira situação dessa brincadeira eliminatória de agora é a seguinte. Mandar nude. Ai, ai, ai. Olha só, já não. Vocês, meninos, sim? Os dois. Sim, os dois. Ok. Bom, já prepara as plaquinhas que a gente vai pra próxima. Essa é bem picante, viu? Fazer sexo em lugar proibido. Puta, sim. Pra caralho. Isso pra caralho. Pra caralho, irmão. A plateia já mandou um sempre que posso. Se alguém falou não, é maluco. Qual o lugar mais proibido que já rolou aí de vocês? Mano, fala o seu aí, tio. Não, tá falando com as meninas ali, Guilherme. Ah, tá. Não, não. Só vocês mesmo. Vai lá. Eu quero saber do Gabriel. Vou descobrir um por um aqui. Que isso. Gabriel, o lugar mais proibido que já rolou. Ai. Eu já fiz. Cara, eu já vou cortar ele pra ele pensar. Fica à vontade. Eu, um dia, eu fui gravar um filme. No set, Guilherme? Licença. E eu, no intervalinho ali, não foi um sexo, sexo, assim, mas... Mais rapidinho. Uma paradinha, Paty. Eu gosto muito de lugar proibido, assim. Eu tenho uma puta vibe. Eu acho muito vibe, assim. Uma adrenalina. Gosto de adrenalina. Eu gosto de adrenalina pra caralho. Você vai no lugar proibido, nossa senhora. É. Eu, pra mim, é uma coisa surreal, assim. E aí, Gabriel, já pensou? Já. Eu já fiz no banheiro de uma festa infantil. Eita. Pecador. Você é um pecador, viu? Um pecador. Estacionamento, acho que é tranquilo. Estacionamento. Estacionamento. E mais que isso, eu não me cumprimento, não. Ah, tem mais. Vai além. Mais que isso. Mais que isso, você conta pra Vitória na sexta. Que... Lidiane. Lidiane, agora vamos saber das participantes. Lidiane, qual foi o lugar mais proibido, assim, que você já fez? Vou falar um dos. Não vou falar todos nós, porque senão eu vou ser eliminada daqui. Na rua, gente. Vai. Na rua? Mas num carro ou na rua mesmo? Na calçada? Na rua, no meio da rua? Na rua, calçada. Caralho. Ousado, viu? Eu acho que foi a cereja do bolo. Falou na rua, não tem nem além, né? Na rua. Não, eu acho... Eu acho grandão. Maria Luísa, o lugar mais proibido que você já fez? Acho que mais no carro, assim. Tô esperando alguém pra me mostrar mais coisas, né? Rapaz! É, Maria, eu tô com um round, um round grande, viu? Pra te ensinar. Eita! Caraca! Estou preparada e pronta. Preparada e pronta, ela falou. E Vitória, fala o seu lugar. O mais proibido que você já fez. Vamos dizer praia? Praia. Clássico. Praia é bom, porque é quase rua. Eu nunca fui na rua. Não, mas é que eu moro no litoral, então a gente sabe todos os cantinhos que não passa ninguém. Exatamente. Gente, eu e... Já tá esquematizado. É o cantinho pra ficar na privacidade e ter adrenalina. Eu já tolei o carro indo pra praia. Uma vez eu tive que empurrar o carro. Gente, quem passa na rua de madrugada? Três horas da manhã. Oi, Vitória. Já deu até horário. Oi, gente, me fala. Ó, meu pretendente falando comigo. O que o Gui falou? Fala, Gui. Mas na praia, mas foi legal, assim, na praia. Porque eu tenho um certo preconceito com a praia, assim, de fazer na praia. Se você gostou, como é que foi? Sábado, Caraguá. Eita! Tá ficando conseguindo? É que eu já sei o kit, gente. Eu tenho que levar lençol de casal, que daí tem um lugar... Ah, você já tem os macetes, então. Eu já sei tudo necessário, gente. Já tem os macetes? A praia é um motel do Caissara e a praia. Gostei. Gostou, Gui? Eu gostei, foi uma boa resposta. Vou pra próxima, então. Prepara sua plaquinha aí. Que agora, essa, a gente vai falar de poligamia, monogamia, gamia e muito mais. Ter um relacionamento aberto. Você já teve. Sim, a favor. Toparia, não toparia. Já teve. Olha. Essa vai gerar debate aqui. Vamos começar agora com as participantes. Lidiane, relacionamento aberto. Já teve? Gostaria de ter? Nunca tive, mas... É a favor da ideia. É, sou a favor. Gente, quem comeu estudo não passar fome, ué. Eu, hein? Quem divide, multiplica, né? É. Muito bem. Deus mandou multiplicar o pão. Eu, não. Caralho! Caraca. Poxa vida, amiga. Nossa, ela quebrou. Eu já tive um relacionamento semi-aberto. Semi-aberto. Como que é o semi-aberto? Aberto unilateral, não a minha parte. Tá de um lado só? Exato. Que você não tava sabendo da parte dele. Até tava, mas é isso. Eu acho que tudo tem fase, assim, gente. O namoro vai e volta. Tudo é conversado. Tudo é conversado. Às vezes abre um pouquinho, daí festa de novo, daí vai, não vai. Tamo pra jogo. Justo. Maturidade. Maturidade e tesão, né? Do que você tá dando vontade. De calor, emoji de foguinho. Emoji de foguinho. Oguinho, você? Relacionamento aberto já teve? Tem vontade de ter? Não, eu nunca tive, assim, mas eu teria. Eu acho massa relacionamento aberto. Puta, eu gostaria muito de ter relacionamento aberto, assim. É claro, antigamente, assim, de uns anos, assim, eu não tinha maturidade pra ter relacionamento aberto. Maturidade que eu tenho hoje. Hoje eu tenho mais maturidade pra sentar, conversar. Se por acaso eu tivesse ciúmes, assim, sentar, conversar e rever também o relacionamento, pra mim tá tudo certo, assim. Eu acho que vai das duas pessoas conversarem e verem o que dá certo. Mas eu acho, eu acho da hora. Gabriel? Também, também. Eu nunca tive um relacionamento aberto, mas acho que é um... Eu falo pros meus amigos, tipo assim, eu tenho vontade que meu próximo relacionamento seja aberto, mas também não é uma parada que, tipo, tem que ser, tá ligado? Uma obrigação, né? Acho que pra mim, acho que funcionaria das duas formas. E eu acho que qualquer tipo de relacionamento, o básico é ter muita confiança. E eu acho que como eu nunca tive um relacionamento aberto, talvez eu preferisse começar fechado e abrindo aos poucos, entendendo os meus limites, o da pessoa, o que faz sentido pros dois. Muito bem, Maduro. A resposta boa, viu? A bem, né, gente? Amizade. Olha lá, agora o negócio vai ficar um pouquinho mais apimentado. Vamos colocar uma pimentinha nessa aí, ó. Seguinte, irem em uma casa de swing. Já foram, não foram, eu tenho vontade de ir. A Lidiane já mandou, ô Glória. Já foi muito, Lidiane, fala pra mim. Gente, e o pior é que eu nunca, eu sou louca pra ir. A louca pra ir? Bora! Gente, em Caraguá não tem essas coisas. Tem que vir pra São Paulo, alguém me convida. Bora! A Vitória não foi. Ó, se eles não quiserem, a plateia vai todo mundo aqui. Ó, Vitória, Lidiane, nunca foram, mas tem vontade. E você, deixa eu ver a plaquinha. Não, não. Ixi. Não tem vontade de ir numa casa de swing e também não foram. Não. É, tipo assim, a real é que, tipo, não é nem que eu... Eu tenho curiosidade pra saber como é que é. Mas é porque, tipo, de fato, eu não tenho vontade de sexo a mais do que dois. Tipo, já tive alguns convites de fazer homenagem, essas paradas, mas pra mim nunca fez sentido. Então, tipo, se sexo a três pra mim não faz sentido, ir pra uma casa de swing pra, de fato, trocar casais, pra mim também não faz. Mas iria pra conhecer, tipo, ver como é que é a parada. Usar leite condensado ou outras comidas na hora H. Não, não, não. Já ou nunca? Fá com brigadeiro maravilhoso. Mas não, não tem vontade e nunca fizeram também. Já usei leite condensado e foi traumatizante nunca mais na vida. Você usou ou você colocou em você? Não, usei num homem e o homem tem pelos. Nossa! Não é legal. Menino, vocês também não? Um leite condensado, um brigadeirão no corpo? Pô, eu acho, mano, eu acho chato, assim, por exemplo, eu gosto... Eu acho que o corpo, assim, eu gosto do sexo, assim, que tem a questão corporal e tal, e eu acho que envolve outras coisas. O corpo já é tão bonito, sabe assim? Já é uma parada tão... Sabe assim? Então, eu acho que não precisa envolver outra coisa, não. Há quem goste e quem gostar, tá tudo certo. Todo mundo é livre pra ter seus feitiços, mas não é o meu. Tipo, eu nunca fiz e também não tenho vontade de experimentar, não. Eu quero revelar agora quem mais pontuou com o Gui, quem teve mais acertos junto com ele. Acertos não, né? Mas quem mais foi compatível com ele nessa dinâmica, que foi a vitória. Tá vendo? Volta por cima, gente! É, é. Esse jogo é assim, numa dinâmica você sai por baixo, na outra você dá a volta por cima. A gente pode até não se dar bem online, mas no corpo a corpo, a gente se garante. E sem leite condensado. Sem leite condensado, que é o que importa. Gui, você tá pronto pra mais uma eliminação? Não, pronto não, né? Mas fazer o quê? Vamos lá. Você ficou revoltado que aquela lá foi muito rápida? É, muito rápido, não deu tempo nem de respirar. Eu vou te dar agora... Eu vou te dar agora cinco segundos. Ah, beleza. Valeu, ajudou pra caramba. Mas, ó, deu pra conhecer bastante, viu? Pô, teve o de frente pro Gabriel Santana. Teve quase um eu nunca aqui, que você já descobriu tudo que elas querem fazer, já fizeram e não tem vontade de fazer. O que mais? Já deu pra traçar um bom perfil. Deu, deu. Já deu pra dar uma ideia... A parte que elas querem fazer foi o mais legal, assim. O que elas querem fazer foi interessante. O que elas querem fazer, né? Foi massa. Bom, elas vão poder querer fazer muita coisa já, já, porque hoje ainda vai ter Dark Room, mas nesse Dark Room a gente só vai ter dois dates, ou seja, um date o Gui vai precisar cancelar. Ele vai precisar dar o fora nesse date. E agora a gente vai ver como que o Gui dá um bom fora. Gui, você vai precisar cancelar um date e falar que você não sentiu o clima com uma das três. Com quem você não sentiu o clima aqui no palco do Sentiu o Clima? Cara, eu acho que assim, eu queria ter ido no date com todas, né, claro, óbvio, assim, mas eu acho que a Lidiane, assim, eu acho que eu e ela, assim, sei lá, as respostas dela foram boas, foram bacanas, foram legais, eu gostei, foi uma coisinha, mas eu acho que talvez seja ela, assim. Tá perdendo, hein, boy? Não fala isso, Lidiane, não fala isso, que a gente, não fala isso pra mim. Puxa, puxa, platéria. Injustou! 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 A platéria que é! Lidiane, Lidiane! Lidiane, vem aqui. Calma que você ainda volta, o Gui ainda vai ver o que ele eliminou. É foda, né, irmão? Obrigado, viu? Palmas pra ela. Deve ser uma merda tá na sua pele. Muitas palmas pra Lidiane! Lidiane, 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 Lidiane! Gui, agora me fala, por que que você eliminou? Cara, assim, não dá pra você falar assim, ah, o porquê que eu eliminei, foi por causa disso, ou não foi por causa disso, sei lá, eu senti mais pela... Intuição. Pela intuição mesmo, de fato, porque, meu, as respostas das meninas são muito boas, as meninas são menos inteligentes, você vê que elas falam bem, enfim, elas têm uma linha de pensamento legal, mas vai pela sua intuição, sabe, o que que você sentiu, assim, a vibe, enfim, e quem sabe quando as meninas voltarem aí, né? Ah, o que que foi isso, um papo de repescar, você viu? Quem sabe? Não, de forma alguma, jamais eu não... Vou até tirar o banquinho da Lidiane aqui, ó. Não, 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 tirei o banquinho dela. Sem chance de volta. Agora o negócio ficou quente aqui, eu diria que ficou um emoji de foguinho. A gente tá aqui no palco com a Maria Luísa e com a Vitória. Ó, se a gente já esquentou esse programa na penúltima dinâmica, agora que vai pegar fogo, viu? É hora de quartinho, é hora de Dark Room. Ai, ai, ai! O Gui já foi pro Dark Room, só que pra não ficar aquele lance de entrar no Dark Room, mas não tem assunto, o que que vai falar, o que que vai fazer, eu vou sortear aqui uma dinâmica, que vocês vão ter que introduzir essa dinâmica durante o Dark Room, vocês vão ter 5 minutos com ele no Dark Room, e vocês tem que introduzir a dinâmica em algum momento, mas não precisa ficar fazendo ela o tempo todo, é tentar encaixar a dinâmica sem contar pra ele que é uma dinâmica, essa que é a graça, fechou? Ah, tranquilo, tranquilo, ó, a dinâmica de hoje, quer dizer, depende, depende do ponto de vista. Vou mostrar pra plateia primeiro. Eu não posso saber não? Ih, querem outra? Deixa eu mostrar aqui. Eu quero saber. Fecha o olho, fecha o olho. Outra, 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 outra. Então eu vou sortear outra, tá? Fica de olho fechado, meninas. O que que tá acontecendo? De olho fechado, de olho fechado. Tô sorteando aqui, tá demorando. Eu sou curiosa. É o que, gente? Meu Deus. Meu Deus. É o que? Pode olhar? Peraí, peraí. Ou, ou. Peraí que eu tô sorteando. Aqui, Cris, mostra aqui, Cris. Aqui. Ah, pro Gabriel eu posso? É, por favor. Peraí, tô sem óculos. Pera, pera, pera. Maneiro, maneiro. Não, essa daqui com certeza. Pronto, meninas, pode abrir. Sorteou! Aê! Ai, meu Deus. Ninguém viu. Ninguém viu, olha lá, gente. Aê, cantada no ouvido. Vou lá, vou cantar. Que bom que caiu essa. Pô, que tô feliz. Tô feliz. Nossa, mas eu vou broxar ele na hora. Que isso? Você vai falando, vai com surrada, você não precisa falar nada com nada. Não tem que rimar, tem que ser uma cantada elaborada. Vai no ouvido dele, fala assim, é lindo. Aí dá uma cochichada assim. Obrigada. Eu vou pedir uma cantada pra plateia. Vocês ajudaram a escolher, agora eu quero uma cantada boa. Quero dar meu nome nessa cantada. Então, agora, ó, eu vou encaminhar vocês pro Dark Room. Já vai pensando nessas cantadas. Se quiser, a plateia vai te cochichar aqui algumas. E eu vou sentar aqui do ladinho com o Gabriel, pra gente assistir. Vou ter que colocar até o óculos pra assistir. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos ver se eu ensinei direito, né? Vamos ver se você foi um bom professor. A Maria, a nossa mineirinha, entrou. Essa é a mineirinha. A mineirinha. Que isso, Guilherme? Vai com calma? Você tá com o Anel? Tô. Ator. Não confira, ator. O que você gosta de fazer? Dormir. Eu vi que você gosta de dormir. Caralho. Você tem muito amigos. Eu acho que os amigos vão bosta, assim. Que isso? Real. Olá, tio. Eu sou uma alma. Eu senti meio um esquerdomacho. Senti um esquerdomacho. Guilherme, o que aconteceu enquanto eu tava longe de você? Guilherme. Você acha que tá com o clima deles aí? Ou não? Eu acho que ele tá chegando nela de um jeito bem tosco. Deixa eu ver seu cabelo. Pra dar a desculpa de chegar no cabelo. E depois chegar na boca. Eu queria botar um brinco. Você acha que foi manjado? É manjadíssimo. Não foi você que ensinou essa técnica pra ele? Só não fui eu, como ele não teve coragem de concluir a técnica dele, entendeu? E ela mandou a cantada no ouvido dele, será? Ainda não, eu não vi. É da hora. E aí você vai caminando. É? Ó, ela foi esperta. Ela foi esperta. Onde que é legal lá pra ir? Onde é melhor você vir pra São Paulo? Muito devagar. Ué, Guilherme. Ela tem uma linda que chegou no ouvidinho pra beijar. Ele não pescou. Ele não pescou. Guilherme. Você tá decepcionado? Tô decepcionadíssimo. Mexeu um péssimo professor. A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha. A mãozinha na perna dele agora. Tá vendo? De novo, de novo. Vai, Guilherme. Coragem, Guilherme. Chegou, chegou. Que isso, Guilherme? Soltou, soltou. Vai, vai. A mão parada aqui assim, ó. Vai começar agora, tem que esperar um pouco, talvez, né? Porra, Guilherme. Guilherme, são cinco minutos, Guilherme. A mãozinha, a mãozinha no queixinho. Que raiva, mané, que raiva. Vai, isso. Vai, toma iniciativa, vai. Vai. Pensa, eles não tão vendo nada, né? Mas já, pô, ele levantou a mão aqui. Não, ela já teve muita atitude. Volta a mão, volta a mão. Vai, toma iniciativa. Ele fala muito, não fala? Ele fala muito. Ele tem muito assunto. É? Vai, vai, vai. Que isso? Que isso? Que isso, meu jogador? Que isso? Não sei. Não sei, não sei. Vai, isso, isso, Guilherme. Isso, Guilherme. Isso, Guilherme. Não sei, mas não sei se vai ficar legal. Não sei se vai ficar de cabelo curto ali, ó. Vai, Guilherme. Ela não tá nem aí pro que você tá falando. Ela tá nem ouvindo. Ela não tá nem aí pro que você tá falando, Guilherme. Eu não gosto de cabelo assim. Eles tão falando de cabelo? Ele tá bem grande, né? Agora eu entendi o tema da conversa. Tá bom. Signo não, signo não. Não, faz signo, Dark Room. Meu Deus do céu. Fala dele, vai. Você que tem intimidade, fala. Tô decepcionadíssimo. O que você esperava desse date no escuro aí? Eu acho que ele precisa de um técnico mesmo pra dizer o que ele tem que fazer, porque sozinho ele não faz nada. Um novo professor, eu acho. Será? Que isso? Tem que tá ali pra falar, Guilherme, faz isso, faz aquilo. Ó lá, ó lá. Foi! É gol! Se não for agora, nunca mais. Se não for agora, nunca mais. Se não for agora, nunca mais. Não. Não sei não, se você tá aí. Pô, cala a boca, Guilherme! Não sei não. Porra! Porra, Guilherme! Cala a boca, velho! Eu vou pra Minas dar uma volta, então. Diretor, corta esse date. Nossa Senhora, eu juro. Eu não fico nervoso assim nunca. É loucura. Eu fiquei agoniado. É loucura. É loucura. Espero que ela tenha mais atitude. E a Crutch? A Crutch do Gabriel entrou. Eita! Tá bom, calma. Tá me vendo? Não. É disso que eu tô falando, cara. A-ti-tude. É disso que eu estou falando, rapaziada. Você que deu as respostas inteligentes, então. Você que tava dando. Se eu sou inteligente, já é você que tá falando. Não sei. Você que tava mandando mensagem pro meu amigo. Não mamei. Ele lembrou disso. Ele não lembrou de muita coisa, mas disso ele lembrou. Tá com ciúmes já? A gente nem começou. Eu falei que era ciúmento. Você ouviu falar. Isso é muito ciúmento. Não. Tipo... 50%. 50% é muito. Tá, mas o Gabriel falou que não pode ter ciúmes de você porque você é ator. Eu também sou atriz. Eu também sou atriz. É. Que caralho! É. 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 Tá vendo? Essa é a minha atitude, rapaziada. Caralho. Deixa eu ver se você tá com um perfuminho. Qual que era o dela? Qual que era? Não, é o mesmo. É a mesma dinâmica pras duas. É o mesmo? Cantada no ouvido. Tem que ver se você tá com uma bela cachada? Tem que ver se você tá com uma bela cachada? E já puxou. Que ousado! Gente, ela é maravilhosa. Ela é muito tranco. Eita! Que isso, Guilherme? Guilherme. Ele falou que ela aguenta o tranco? Heterotope nessa hora da tarde, Guilherme. Porra, Guilherme. Você tá me fudendo, Guilherme. Nem nada de... Ai, você tem um rostinho tão neném. Ele falou que ela aguentou o tranco. O que ele falou? Aguenta o tranco. Vai tomar na f... Guilherme. Você gosta de ficar mais velha? Não muito mais velha, porque eu não sou velha. Aparentemente, quem não quer é... Agora é ele que tá indo pra cima. Ele tá indo pra cima. Vinte e poucos é jovem. Poucos, quantos? Poucos. A mãozinha na perna clássica de Guilherme. É, meu amor. Clássica de Guilherme. Não, pelo que a gente viu aqui. Isso. Olha lá, olha lá, eita, ela já foi. Ela que foi. Ela que foi. Com Guilherme, porra, com Guilherme tem que ser assim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Perdeu, Gabriel! Perdeu, Gabriel! Achei que o Guilherme não ia ficar com ninguém hoje. Eu senti o clima, viu? Deixa eu deixar a marca de batom no seu pescoço. E nenhuma deu cantada, você percebeu, né? Nenhuma deu cantada. Elas foram no ouvidinho pra fingir que passou a cantada. Meu batom é roxo. Ficou muito roxo? Ah, não sei. Poxa, se você escolher a Malu, ela vai ver que a gente se beijou. Quem? A Malu, a Maria Luiza. É Malu o nome dela. Mas tudo certo. Ah, tá. Você já conheceu ela. Pode, que a gente é uma amiga. Você tá conversando? Aham, todas. Maior amiga? Como assim é uma amiga? Todas as suas pretendentes são amigas. É nada. Só mulher gata. Eu sou a mais gata, obviamente. Ah, é? Ela é muito brava, na moral. Ela é muito brava. Ela é brava. Essa mina é brava. Ela com o nariz é bonzinho, peitinho duro, cabelinho cacheado. A mãe não veio pra brincadeira, amor, né? É bonitinho, né? Eu gostei do seu cabelo. Eu tinha visto foto, você não tava com esse cabelinho. Não, eu não tava. Eu gosto. Tem que mudar, mas eu vou descolorir ele, sabe? Ah, mas eu gosto. De cabelo cacheadinho, a gente combina. Tá vendo? Tá vendo? O cabelo é maior, eu acho. O que você acha? O outro date, eu senti que ele tava conduzindo esse. Ela dominou. A nossa vez é agora. Eu tenho que aproveitar enquanto a gente tá aqui. Ela é muito brava. Essa mulher, porra. Brasil temos! Nossa, eu tô muito de boa, tô apaixonada. Tudo bem? Ai, pra você, eu vou falar pra todo mundo. Amigas, achei meu namorado. Desencalhei. É. Nossa, eu não falo assim. É, não. Tô achando que o Guilherme precisa de mina, sim. De atitude, porque… Direto ao ponto. É, bananinha, bananona. O seu passado te condena. Alguns, né? Todo mundo. O passado de todo mundo não é que condena. É que a gente tem que viver daqui. O seu te condena, fala a verdade. Não, a gente tem que viver daqui pra frente. Hoje eu te conheci. Foi o meu amor a primeira não vista, que a gente nem tá se vendo. Mas já foi, entendeu? Se eu tivesse, ele estaria iludido já, entendeu? Ele tá caindo no papo dela, você acha? Ou ela tá falando a real? Não, ela é do papinho. Ela engana. Ela é que ilude. E ele caiu, ele caiu. E ele caiu facilmente. Facilmente. Gente, você tá putinho comigo. Não. Olha, olha aqui. Tem vitória pra todo mundo, meu coração é grande. É? Ai, acabou o date. Vitória, vitória, vitória. Gar, vem comigo aqui pro palco. Que agora, agora o negócio vai esquentar. Palmas pro Gabriel primeiro. Eita. Pô, passei um sufoco aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Complicado, né? Achou que seu amigo desempenhou bem lá no Dark Room ou não? Péssimo. Péssimo. Quais foram as falhas dele? Todas. Eu fiquei pensando, porra. Eu cheguei aqui falando que eu ensinei o menino várias coisas. Ele falou que eu ensinei outras coisas. Falei, gente, eu ensinei muito mal então. Você que ensinou ele a falar, aguenta o tranco. Não, isso daí é coisa de héteros. Aí eu não me responsabilizo. Entendi. Não me responsabilizo por essa parte. Ele foi meio esquerdomacho ali uns momentos também. Aí eu deixo com ele. Eu ensinei o básico. O que ele foi desenvolvendo ao longo da vida, o problema é dele. Entendi. Vamos chamar ele pra se defender aqui. Cadê ele? Deixa eu pegar ele ali no cantinho. Ó, o Gabriel tá meio nervoso ali, viu? Não me faz passar vergonha assim desse jeito, Guilherme. Agora, sem a venda, você pode ficar sentado aí que já já eu vou te chamar pra você entender o que vai acontecer agora. Tá. Ô, Gabriel, pergunta pra ele aí o que aconteceu então. Guilherme, eu te ensinei tão mal assim, Guilherme. O que você me ensinou mal? Fala. Tudo pelo que você mostrou ali, menino. Não, mas é porque, pô, eu queria mais um papinho antes. Eu não queria já ir pra pegar ação direto no deck room, tá ligado? Eu sou um cara mais de papinho, romântico, pá, de conhecer. Só faltou o romance, então. Deixa eu pegar o envelope que tá do lado dele ali, enquanto ele pensa. Gabriel, Gabriel, ó. Peguei aqui o envelope que você fez uma premonição. Tem uma premonição dentro dele. Tem aqui. Você acha que você acertou? Olha, de verdade, até começar o deck room eu tava muito confiante. Mas depois do que eu vi no deck room, eu acho que eu mudaria. Mudaria? É. A minha candidata estava no deck room. Maria Luíza. Muito bem. Maria Luíza. Maria Luíza. Muito bem, muito bem. O Gui já tá decidido? Já, acho que já tô decidido, já. Já tá decidido. O seu querido amigo acertou o palpite ou errou? Quem é a eliminada aqui no palco do Sente o Clima? Quem que vai levar o seu coração pra casa? Cara, acho que pra um datezinho assim, pra ficar conversando assim. Acho que eu vou com a vitória pra um datezinho, eu acho, viu? Hum, senti o clima com a vitória. Ai, ai, ai. Gente, também! Vitória! 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 Ó, em minha defesa, eu coloquei duas pessoas, a Maria Luíza e a Vitória. Aí ele chegou lá e só vendo ele flertar, que flerta muito mal, eu percebi que com a Vitória rolou muito mais. E aí você perguntou, quem que você gostaria que o Guilherme, quem que você colocou aqui no envelope? Falei, eu coloquei uma, mas eu acho que a outra rolou melhor. Então, acho que tá ok. Nossa! Acho que eu consegui. Então, vamos receber as mãos aqui no palco pra entender melhor essa história aí. Meninas, podem entrar, por favor. Palmas! Ai, ai, ai! Vitória! 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 Ô, Gá, vem cá, as meninas podem ficar ali, vem cá você, vem cá você. Tá tudo bem. Você tem alguma dúvida, assim, pra tirar com elas? Perguntar pra Vitória sobre as DMs? É, porque o Gui escolheu a Vitória. Não, tá tudo certo. Inclusive, não sou ciumento, mas vou deixar eles viverem o romance deles enquanto fizer sentido. E tá tudo bem. E tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. O que você acha que aconteceu, Maria? Nossa, meu coração tá partido. Ele é devagar, né? Desculpa, Maria. O que você acha que aconteceu? Eu vi você se esforçando. Obrigada. Eu vi. Acho que ele gostou mesmo da Vitória. Realmente, você teve que se esforçar muito. Muito! Não foi fácil, assim. Acho que a plateia viu, já cheguei e assim… Eu me senti em final de Copa do Mundo. Foi. Eu tava pulando na cadeira. A gente tava na adrenalina. Tá entendendo. Vamos fazer o seguinte? Eu vou deixar a Vitória ali no cantinho, então. Ele vai vir aqui conhecer você. E depois a gente vai fazer o momento dele conhecer a pessoa com quem ele sentiu o clima nesse programa. Então, Vitória, pode voltar lá. Maria, você fica aqui com a gente. Tá bom. Muito obrigado. Fica ali no cantinho. Eu vou chamar o Gui pro palco. E a gente vai conhecer as eliminadas. Vamos lá, Gui. Você tá aí? Tô aqui. Tá tranquilão? Não, tô tranquilo. Pronto pra conhecer a Maria Luiza que já tá ali no palco? Vamos, então. Então vem cá. Não precisa ligar a mão agora, não. Sem a mão, tá tranquilo? Vou deixar que eu me giro. Tá bem. Menino independente. Tá ligado. Ah… Dá um abraço aqui, vai. Não, tô de mal. Um abracinho só. Prazer, viu? O Gui que aconteceu que não roubou o beijo? Que vocês ficaram ali numa proximidade… Um flirtzinho só, né? Fala pra ele, Maria. O que você acha? No off depois. Ah, no off depois. No off depois. Você tá talaricando a Vitória. Hum, que isso. Ela gosta de dividir o… Eu vou colocar todos vocês no Dark Room depois do programa? Quem? Tá bom. Ué, o que você tá falando? Você é o dono do programa. Maria Vitória, pode ficar ali. A gente vai conhecer agora todas as eliminadas. Porque você eliminou mais pessoas. Gui, vem aqui do meu lado. Posso ficar aqui? Deixa eu ficar no meio de vocês pra vocês não brigarem. Não, porque tá próximo, né? Porque agora… A gente vai tretar legal quando acabar esse programa. Vamos à primeira eliminada que foi ela. Você lembra? A Bárbara. Foi a Bárbara? Bárbara, pode entrar. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. Dá um abraço aqui. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, não sei. Pois é. Tudo bem? O que você achou que aconteceu com a Bárbara? Você não sentiu o clima na primeira dinâmica? Foi, Bárbara. Qual foi a questão? Foi a idade, não foi? Foi a psicóloga. A gente não conversou em nenhum momento da idade. De verdade mesmo. Sabe o que eu acho? Acho que você chegou meio assim, chegou legal e tal, mas depois você foi meio que… Não senti muito interesse assim da sua parte, entendeu? Eu falei, ah… A Bárbara talvez não queira tanto. Você arrependeu? Faltou brigar um pouco, né? Arrependi. Bárbara, obrigado. Pode ficar ali com a Maria. Vamos à terceira eliminada que você falou adeus. Falou, pode ir. Vai. Mas volta. Eu não vou anunciar ela. A plateia é fã de quem? Lidiane! 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 Maravilhosa! Maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Lidiane? Como é que você tá? Tudo bem, você? Linda demais. Eu não tava nem participando, gente. Falamos com calma. Olhando agora pra todas, Gui. Você se arrependeu da escolha final? Isso. Eu não vi a Vitória, né? Mas... Pô, me arrependi. Vocês são lindas, meninas. Não, pera. Guilherme, você nem viu. A pessoa que você deu o date já tá arrependido. Eu acabei... Papinho torto, Guilherme! Caralho, mano! Vai do lado dele. Traz a mulher! Ele não me orgulhou uns Guilherme! Acabei de falar que eu não vi a Vitória, mas eu me arrependo que as minhas são lindas. As minhas são lindas, realmente lindas e tudo mais. Vou ficar quieto. Não vou prejudicar mais, Guilherme, do que eu já prejudiquei nesse programa. Muito aliás, muito aliás. Vou ficar quieto. Meninas, obrigado. Palmas pra elas, que elas foram incríveis. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora... O Gui, ele vai conhecer a Vitória. Eita Vitória! Porque ele mais sentiu o clima aqui no Sentiu Clima. Então, vamos liberar o palco pra ele. Lidiane, obrigado. Bárbara, obrigado. Maria, vocês podem voltar lá. Eu vou ficar aqui no cantinho com... O Gabriel, pode ir ali no meio, pode ir ali no meio. Eu no meio? É, fica aqui. Você é o centro das atenções agora. Sem dúvida. Eu vou te vendar e vou ficar ali com o Gabriel assistindo esse momento incrível. Vida boa aqui a sua, né? Ah, eu gosto de assistir. Eu assisto. Eu sou o maior voyeur desse programa. Vem cá, vem cá, vem cá. Muito. Hum... Eu vou ficar aqui no cantinho com o Gabriel. Vem cá, pode descer aqui, ó. O palco, muito bem. Vocês não acham que tá um clima muito aceso aqui? Apagar a luz, né? Eu acho. Ai, vamos deixar esse clima assim, ó. Vocês são fogo, né? Mais sente o clima, baixa essa luz. Eu gosto de música. Vamos colocar uma musiquinha? Bota uma musiquinha. Só apagar uma. Musiquinha... Que isso? Olha a casa de swing aí. Olha lá, olha lá, ele deu uma mordidinha no lábio. Só uma movimentação básica. Com vocês, Vitória. Brincadeira. 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 Vitória. 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 Voltou o amor. Voltou o amor, tava com saudade. Ah, deixei uma marquinha aqui. A marquinha lá. A marquinha. Ela já marcou o território. Lógico. Eu posso tirar minha venda? Deixa ela tirar, deixa ela tirar. No ritmo dela. Gira. Preparado pra se apaixonar? Moro à primeira vista? Olha que mulher! Gostaste? Muito! Segura sua vez, então. Obrigado. E foi o nome da Belém. Ó! Felizes, felizes. Gente, a mulher é muito... Beija, 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 beija! O beijo é bonito. O beijo é bonito, a gente tem que admitir. Beijo bonito. De série, de novela. Você viu, agora... Um beijo de novela, gente, um beijo de novela. Ah, é pose de iguana! Pra curtir o showzinho, assim, ó. Showzinho de hétero. Showzinho de hétero. É uma pose de hétero. Obrigada. Ô, Gui, você gostaria de ter outras conexões ou a gente vai fechar essa conexão entre vocês? A gente vai fazer um date mesmo, a gente, né? O que você acha? Fechou! Fechou! Fechou e trancou. Então, um beijo pra encerrar o programa de hoje, né? Não, agora é só encerrar, porque agora você fechou que eu tava já indo chamar-se a... Entendeu? Mas não vou falar quem é. Não, não vai não. Fechou também. Tô doida. Vocês colocaram o cadeado nisso. E é isso aí, trancaram. Mas, Cris... Só pra eu entender. A gente pode encerrar o programa agora. O programa é seu. Deus me livre. Queria comandar o programa. Não, por quê? Mas eles estão aqui casados e só queria saber se eu... O que que acontece com ele? Lidiane! Era isso que eu queria ouvir! Lidiane! 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 Vamos lá na olhada na bola ali no cantinho. E a gente vai conversar melhor sobre isso aqui no palco. Fechou? Vamos. Palmas pros dois aqui! Obrigado! A gente vai pra lá, né? Pode ir ali assim, ó. Ali, ó! Não, tem que ir de mão dada! A gente namora! Ai, imagina! Deu samba ali, hein. Teve uma das pretendentes assim específico que você... Se interessou? Sim, 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 mas achei as respostas da Lidiane interessantes, achei ela bonita, se for do interesse dela, eu gostaria de conversar com ela. Ah, você quer saber se ela se interessa por você também? Você quer ter um tempinho pra falar com ela, assim, um pouquinho? Se for possível. O quê? Dark Room! Dark Room! Dark Room! Dark Room! Dark Room! Ó, vamos fazer o seguinte, tô saindo da pauta, tô saindo do roteiro, ó, eu vou te levar pro Dark Room, vou te deixar lá, vou até a Lidiane, vou conversar com ela, e aí se ela entrar lá, e vocês podem conversar, fazer o que vocês quiserem, naquela intimidade Se não, eu fico que nem o Guilherme deitado ali. Nem eu. Você promete que não vai ficar deitado? Não vou, não vou, não vou. Então eu vou levar o Gabriel Santana pro Dark Room! Eu adorei! Isso não tava na pauta? Eu adoro quando a gente sai da pauta. Gá, eu vou te levar. Vambora! Vambora, vambora! Vem! Vem pro Dark Room! Bora, bora, bora! Gente, a Lidiane topou, os papéis se inventeram aqui! O Gabriel tá lá, ele não sabe se ela vai topar ou não, eu levei ele lá, larguei, o pessoal já conversou com a Lidiane, ela falou bora, e ó, o Gui já tá aqui, com a sua crush, já sentiram o clima, já juntamos o casal, namorada? Lógico! Você vai ficar de mão dada aqui, ó. Ah, que legal, eu tava adorando esse programa, juntou um casal, mas ó, vamos ver se a gente vai juntar outro, porque a Lidiane vai entrar lá, o Gabriel não tá sabendo. Ela tá entrando! Aí, aí! Olha isso! A gente vai ver ainda. Não era o que você queria? Acabou, BR! Eita! Eita! Tirou a venda lá, não! Gabriel é o maior beijoqueiro do Brasil, a gente já viu isso, né? Eu achei que eles iam conversar um pouquinho, vocês não acharam? Eu achei que ia ter um flerte. O que você achou desse approach? Que ele falou muito de como você conversou com elas, e agora? O que você tá achando, Gabriel? Eu acho que são duas formas diferentes de se abordar, entendeu? São técnicas e técnicas. Acabou pra vocês! E aí! Agora eu acredito que o público tava até empolgado por você. Tá vendo, tá vendo? Não, uma menina linda como... Linda pra caralho. O dia que ele desperdiçou, ainda bem, porque ficou pra tudo. Desculpa, você vacilou, e aí o problema foi teu. Ainda bem que eu vim como convidado, porque aí eu olhei todas, aí... Eu olhei pra você e falei, não, ela... Se ela quiser, claramente... Se ela quiser, eu quero... Eita, a gente vai encerrar esse programa lá em cima com esse beijo incrível. Eita! Hoje eu vou botar a aliança no dedo dela, hoje? Hoje? Então antes de colocar a aliança aí, vamos fazer assim, um beijo lá, um beijo aqui, a gente encerra? Boa, vamos. Então é isso. Beijo quádruplo! Beijo quádruplo! Beijo quádruplo! Eita! Esse é o Sente o Clima, galera! Tamo junto, um beijo no coração, a gente se vê no próximo episódio. Falou, tchau e fui! Uou, é nóis! E aí